Atenção um pouco mais forte na Copa do Brasil, no mata-mata, que é a tua especialidade. Não, eu acho que nem nós queremos isso agora, nem os jogadores desejam esse tipo de ideia de só nos preocuparmos com a Copa do Brasil. É claro que para o título no momento, a Copa do Brasil, não só nós do Grêmio, mas todas as equipes que vão entrar nas oitavas do final, sabem que é um caminho bem mais curto. Então, a gente vai esperar começar uma Copa do Brasil, mas eu acho que a ideia principal neste momento é a do campeonato brasileiro, porque a gente não está longe. E dá para conseguir, com a equipe que tem, dá para chegar em condições de disputar um título, sim. Embora o Cruzeiro, neste momento, esteja com nove pontos de diferença, se não me engano, o Cruzeiro tem 28, nove pontos de diferença da nossa equipe e tenhamos ainda oito equipes na frente, por uma série de saldos e tudo mais, mas com a equipe que o Grêmio tem, dá para pensar dessa forma. Agora, o campeonato do Copa do Brasil, vamos esperar chegar e vamos também dar o enfoque que a gente sempre deu. Eu gosto de Copa do Brasil. Gosto, mas tem que gostar do campeonato brasileiro, porque esse é o nosso caminho inicial.